Ele ou ela é fiel a você? Vamos ver se essa pessoa é fiel a você. Compartilha esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Opção 1, o cristal amarelo. Opção 2, o cristal rosa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, essa pessoa sim é fiel a você, pensa em você e vem aí mais harmonia ou uma harmonia pra vocês. Vem aí um período que vocês vão estar se dando melhor, tá? Opção 2, o cristal rosa, se essa pessoa é fiel a você. Essa pessoa é fiel, tem sentimentos, vai te surpreender de uma forma boa, é uma pessoa que tem muita admiração por você e essa pessoa vai te trazer alegrias, tá? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí E aí